É uma delícia começar o dia com você. Penso no seu olhar, no seu sorriso. E saber que você também pensa em mim é o que me faz feliz. Afinal, você é o meu maior presente. E no meu coração tem espaço de sobra pra vocês. O Boulevard Shopping sorteará um prisma para comemorar o dia das mães e dos namorados. A cada 250 reais em compras, você concorre a um carro zero quilômetro. E no meu coração tem espaço de sobra para comemorar o dia das mães e das mães e das mães e das mães.